Alô galera, tô fazendo o teste aqui, além de eu já ter fiz o teste da fonte, né? Agora eu tô fazendo o teste do tubo que eu mandei encher lá no Cássio Alvarenga. Porque ele pediu até pra eu ver se o tubo tinha vazado ou não, tá? Porque esse tubo teve um vazamentozinho aqui, quando eu mandei. Era um tubo que deu problema de vazamento. Então ele vedou aqui, vedou atrás. Então eu fiz uma ligação aqui, tá? Botei a água aqui, negativo, positivo, a fonte, tá? Botei a fontezinha aqui e vou dar um laser teste pra ver se tem gás aqui legal. Se não tiver, né? Infelizmente vazou, tá? Então vocês vão ver que vai brilhar aqui dentro e vai ser um fogo lá do outro lado. Ó lá, dá pra filmar lá? Tá com a mão? Tá. Ó lá, tá beleza, ó. Tem gás, então o tubo tá em excelentes condições. Tá? Pô, graças a Deus, não vazou nada, o tubo tá perfeito, ó. Ó. Bota mais pra frente, não. Pra frente, isso aí. Ah, tá. Pra trás. Um pouquinho, aí. Ó, ó lá. Nossa, ó. Tá beleza. O tubo tá bom. Tá jóia. Valeu, galera. Então, é isso aí. O teste, eu fiz isso pra me testar, porque eu não coloquei esse tubo ainda. Se é um tubo de 90, tá? Eu não coloquei que o meu ainda tá legal, porque eu tenho que fazer adaptações, porque ele é mais, o diâmetro dele é maior, vou ter que fazer umas adaptações pra poder colocar ele ali, tá? Então, eu quis fazer o teste pra ver se o tubo tá perfeito antes de botar a fonte na minha laser, que a laser já tá pronta. Eu só vou botar a fonte agora e vou ligar. Então, rezem por mim aí pra que tudo corra bem. Um abraço pra vocês todos aí. Até a próxima.